Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB E Tadeu Schmidt confirmou, acabando assim com os rumores de que estará na apresentação do BBB 24 Inclusive ele vai participar da seleção dos candidatos para participar do programa Então, para com esse rumor de que Tadeu vai sair e Thiago Laff vai voltar Não tem nada disso, ele está confirmadíssimo no BBB 24 E a Globo confirmou também que não irá chamar, não irá contratar nenhum dos participantes do BBB 23 É isso mesmo, o contrato se encerrou e ela dispensou todo mundo Talvez no futuro próximo ela possa contratar a Domitila, o Fred Micassi e a Bruna Mas, por enquanto, nenhum participante do BBB 23 terá contrato com a Globo Estão todos dispensados, cada um poderá fazer o que quiser na sua vida E o Arthur Aguiar, hein? Tinha sumido aí um pouco das redes sociais Depois do recado da Maréia Carr, dizendo que o atual noivo dela Tentou conversar com o Arthur, mas não o encontrou Ele reapareceu, disse que não sumiu não Só estava ocupado, né? Com os trabalhos dele, com as reuniões de trabalho Mas que não sumiu, nada disso Quem quiser encontrar ele, ele falou que vai voltar a aparecer nas redes sociais Mas que está tudo bem com ele Alfinetando assim, a ex-mulher Maiara Carr Incrível, né? Ano passado era Love, Love, Love Nem meu amor Mas não resistiu aí as 17 traições do cantor e campeão do BBB 22 Bom, galera, é isso aí Me segue o vídeo todos os dias sobre os ex-BBBs E qualquer novidade sobre o BBB 24 trarei aqui Fui! Música Música Obrigado.